Tamo de volta ao vivo pra toda a região? Ó, a garotada tá ansiosa, né? Ansiosa pro dia das crianças, falta menos de uma semana? Mas quanto será que os pais podem gastar esse ano, hein? Tem uma pesquisa que tá apontando que pais e avós não querem gastar mais do que 100 reais por conta aí do período de crise, né? É o seu caso? Vai gastar quanto, hein? Bom, pra dar uma mãozinha pra quem tá aí em casa, viu gente? Preparamos aí mais um desafio dos 50 reais. Vamos lá, entregamos o dinheiro na mão da Michelle Bacelar pra ver se ela consegue ou não comprar presentes. Será que é mais fácil comprar pra menina ou pra menino? É o que a gente vê agora. Vocês estão vendo que eu estou num mundo bastante fofo hoje, né? Pois é, o dia das crianças tá chegando e a gente vai pra mais um desafio dos 50 reais. Será que é possível comprar presentes pra criançada com apenas 50 reais? Será que é mais fácil comprar presente pra menino ou pra menina? Bom, é isso que a gente vai saber hoje, o nosso desafio que já tá começando. Bom, gente, como eu ainda não tenho filhos, eu preciso de ajudantes pra cumprir esse desafio. É por isso que a nossa primeira ajudante de hoje é a Viviane, mãe do Heitor que tem 7 anos e ela vai ter que comprar presente pra ele e pra mais um filho que você tenha isso, né? E aí, fala pra gente, você acha que é possível? É possível sim, menina é mais fácil, tem mais facilidade pra achar um brinquedo. Heitor, o que você gosta, então? Qual é o brinquedo que mais te atrai? O que você mais gosta de brincar? Futebol. Então, bola pra você já é um brinquedo que você ia gostar? Sim. Então, vamos ver se o Heitor vai encontrar o presente que ele quer. Ele dá uma olhada aqui, outra ali, pega vários tipos de brinquedos, desde quebra-cabeça até bonecos e acaba encontrando um que ele gosta bastante. Olha só, o Heitor disse que além de bola, ele também gosta de carrinho, ele tá olhando o carrinho agora. Aqui, esses carrinhos estão bastante caros. Um ali tá 178 reais e 90 centavos, 176,50. Viviane, aqui não dá. Não, não dá. Tudo bem, então vamos fazer mais uma busca pela loja. Agora sim, olha só o que o Heitor encontrou. Um radinho e um relógio. 19,90. 19,90. Com a bola já dá o valor que vocês passaram pra nós e dá pra levar até pro irmãozinho dele. Quebrou um recorde aqui porque eu achei que de criança ia ser muito mais difícil. Não, menina é mais fácil pra achar um brinquedo. A menina já tem mais vaidade, né? O brinquedo fica mais caro. Então, no time dos meninos, o desafio foi cumprido e teve até um troquinho. Chegou o momento de saber se comprar presente para as meninas é mais complicado ou não. A Isabela não parou um minuto desde que chegou na loja com a mãe. Vocês viram aí que a Isabela já andou a loja toda. Agora eu quero saber o que você mais gostou. O que você quer de brinquedo daqui? O carrinho. O que mais você gostou? Eu vi que você viu um monte de coisa aqui. Você andou bastante. O carrinho, a Barbie e os brinquedos todos. É muitas opções. As escolhas deles nem sempre é o que a gente pode comprar e isso dificulta demais. Diante de tantas opções, o que a Isabela ficou foi confusa. E aí, o que você acha que vai ser hoje pra ela, então? A Barbie. Vai ser a Barbie, né? A Barbie hoje já teve divergência. Por que não a Barbie? Por que não? Você quer o carrinho? É, quer o carrinho. Mas o preço do carrinho não vai bater, né? Não vai bater. O carrinho é mais caro. Minha mãe falou que era só 50 reais, lembra? É só o dinheiro que a mãe pode comprar hoje. Tem que negociar, Isabela. Então, eu queria Barbie. É, Isabela, não é fácil mesmo, não. Que tal pensar mais um pouco, hein? Com uma boneca você vai ficar feliz hoje, então? É. Ai, mamãe, não foi tão difícil. Não, só a troca dela, repentina, mas... Trocou toda hora, né? Toda hora. Então tá bom, então vai ser a boneca. Vai ser a boneca. Então vamos lá, levar a boneca? Agora sim, boneca 49,90. Ponto também para o time das meninas. Ou seja, o desafio ficou empatado. Mas o importante é que todo mundo saiu ganhando. É, tem que pesquisar bastante. Se for só em um lugar, não dá certo. Se puder andar, tem que andar bastante. E aí, Isabela, olha ali pra câmera. O que você achou? Tá feliz? Vai brincar bastante com a boneca? Uhum. É, você acha que foi fácil ou foi difícil achar? Fácil. Fácil? Uhum. E você ficou super feliz? Super. Tá bom. Obrigada. Feliz dia das crianças pra você. Tá.